Música De todos os substantivos e adjetivos que me atribui nesta bolha, provavelmente casual estará entre eles, dada a minha paixão avassaladora por jogos de agricultura e, ou, jogos de pesca. Não que seja algo que me importe, já que faço como o outro, substantivos e adjetivos no caminho, recolho-os a todos e cozinho uma canja com letrinhas. Mas há qualquer coisa que me apaixona com as atividades de pesca nos videojogos, possivelmente por representarem os momentos mais pausados da ação dos respectivos títulos, quando não são jogos exclusivamente dedicados à faina, e de alguma forma servirem como exercícios de relaxamento para combater a minha ansiedade natural. Nem vou repetir a velha anedota da minha vida sobre a forma como joguei Lord of the Rings Online, porque é subejamente conhecida, mas admito que são jogos de pesca o meu verdadeiro calcanhar de quilos. Pesca e Cthulhu. E antes que pensem em piadas com calamar gigantes, não é disso que se trata. Drudge, o novo jogo publicado pela Team17 e criado pelos estreantes Black Salt Games, é uma das minhas grandes surpresas do ano, e o jogo ao qual tenho estado agarrado há mais de 6 dias. Comecemos pela direcção de arte de Drudge, onde a paleta nos traz um ambiente mais aterrador, com os castanhos e verdes a assumirem um espaço prioritário, encostando os azuis e cinzentos para segundo plano. É precisamente este espectro cromático que nos ajuda a encapsular o que os criadores apelidam do novo género, pesca de horror. Sem entrar em grandes descrições narrativas que acabem por estragar o enredo de Drudge, história essa que é um dos muitos, muitos pontos altos do jogo, começamos este título como um pescador que naufraga ao largo da ilha Greater Marrow e onde o seu governador rapidamente nos empresta um barco com juros que teremos de pagar muito em breve. É interessante encontrar um jogo onde o nosso protagonista nunca é visto e controlamos apenas a embarcação, dando até uma quase ideia de que somos na realidade o próprio barco e que nos apresenta uma história extremamente bem decida à medida que vamos seguindo a linha de pesca que a compõe. O look mecânico de Drudge é perfeitamente fácil de identificar e a forma como nos enreda nessa mesma espiral é aquilo que torna este jogo quase impossível de parar de jogar. O ciclo de dia e noite tem um papel vital neste loop. Durante as horas de luz diurna tudo é relativamente normal. Conseguimos ver os pontos de pesca e as silhuetas dos peixes sob a superfície do mar, assim como os pontos de naufrágio onde podemos recolher materiais para fazer upgrades à nossa embarcação. Mas de noite tudo muda. A visibilidade encurta muito, mesmo com a nossa parca-luz equipada no barco. Para além disso, o cansaço extremo, se estivermos demasiadas horas no mar, vai levar a uma perda progressiva de sanidade do nosso protagonista. E o grande problema em Drudge é que a perda de sanidade, que é exponenciada pela escuridão da noite, leva ao aparecimento de alucinações que têm existência corpórea e que nos podem danificar o barco. Para combater esta descida em direção à loucura, temos de descansar com frequência nas ilhas e ilhotas que o permitam, mantendo o nosso protagonista em barcação e carga a salvo. Tanto a pesca como a recuperação de tesouros e materiais de escombros são feitas através de mini-jogos simples, mas bastante satisfatórios que contribuem e muito para esse loop, que mantém o nosso interesse constantemente ativo. Gerir um inventário é parte do desafio de Drudge e é feito num sistema de quase tetróminos, onde temos de pensar o espaço de embarcação que é dedicado aos seus componentes, como motor, canas de pesca, redes e iluminação, e os diferentes tipos de peixe e recursos que recolhemos da água. Drudge representa também uma grande cidade de vender o peixe e os tesouros que encontramos no mar aos mercadores correspondentes e estar constantemente a procurar materiais para, e aliado ao dinheiro que vamos obtendo, conseguir fazer os upgrades necessários para explorar os 4 canos do mapa e os 5 arquipélagos correspondentes. Sumemos a isto o fato de que, à medida que exploramos o mar, vamos encontrar pontos de pesca com requisitos distintos das canas de pesca que possivelmente não temos, o que irá requerer algum trabalho de pesquisa e upgrade da nossa embarcação. Drudge equilibra o risco e recompensa de forma perfeita, trazendo ao mesmo tempo o tom sombreu que nunca esperá encontrar um título destes. Desde peixes que só podem ser pescados à noite e que nos vão fazer enfrentar os nossos medos e a nossa própria sanidade para os obter, até os muitos Eldritch Horrors com os quais nos vamos encontrar no mar alto, mesmo com o sol no pico do céu. Subemos também a tudo isto os objetivos secundários que encontramos através de rumores dos habitantes das ilhas ou em mensagens em garrafas encontradas à deriva e que nos dão uma ideia geral de onde encontrar tesouros se nos quisermos desviar do nosso caminho principal. Drudge é a grande surpresa deste primeiro trimestre e um dos melhores jogos que joguei em 2023, até agora. É original, brilhante na forma como se apresenta e nos mergulha no seu world building e na forma como mantém todas as suas mecânicas simples, mas a contribuírem para um loop magnífico. Se este ano nos deu um jogo verdadeiramente obrigatório, para mim, e até agora, esse jogo é de certeza Drudge. Não aprende algum tempo.